Boa noite, boa noite, boa noite, mais um videozão no canal, hoje estamos saindo aqui do viaduto da reidinha, vamos pegar aqui a doutor João Medeiros Filho, na zona norte Doutor João Medeiros Filho, famosa estrada da reidinha Está tudo bem com vocês meus amigos, comigo está tudo bem graças a Deus Mais um videozão aí para nós curtir nossa zona norte de Natal Vamos sem destino aí, estamos filmando aí, mostrando para vocês Saindo daqui da estrada da reidinha Vai comentando aí onde você conhece, de onde você está assistindo nossos vídeos Eu respondo a todos vocês, fico muito agradecido meus amigos Graças a vocês que nossos vídeos aí circulam uma boa parte do nosso mundo aí Quanto mais você deixa o like e compartilha, comenta mais ele anda Tem gente aí que comenta do meu canal de São Paulo Curitiba Rio de Janeiro Gente que já morou aqui Hoje mora lá, vê nossos vídeos aí e mata a saudade Isso é muito bom para a gente Incentiva a gente a A dar a oportunidade aí do nosso trabalho meus amigos Esse aqui é o trânsito aqui, da estrada da reidinha, nesse horário aqui 18 horas Todo mundo voltando aí para a nossa zona norte E forma esse engarrafamento aí Mas é porque esse sinal aqui sempre foi assim Arranjaram a solução para Para deixar de engarrafar nesse sinal aqui Bastante carro A ponte velha não está passando Pouca gente autorizada Pessoal vem todo por aqui Pessoal dos interiores Tem que vir pela ponte nova Zona norte em peso Seramirim, São Gonçalo Por isso que dá essa movimentação aqui na Na estrada da reidinha Aqui essa areia quando chove não tem jeito não, viu Essa areia vem dessas ruas ali De cima Toda vida que chove O pessoal da limpeza tem que vir tirar essa terra aí Senão fecha tudo E sem contar que vira uma lagoa aí quando chove Vamos passando aqui ao lado do Matador Raros Nosso 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 matador aqui da estrada da ridinha Tem vários aqui O pessoal traz as presas aí para abater Está tudo certo Quem se lembra aqui da antiga Choque, meus amigos Comenta aí Quem é desse tempo aí quando a Choque era aqui Curtia muito a calcinha preta aí Reginaldo Rossi Era show Tocava muito aí, raça negra Choque casa show Trânsito hoje está pesado, viu Nesse horário Galera voltando para casa Tem muita atenção no trânsito, meus amigos É perigoso Você desviou Olhar um pouquinho Já está em cima Pega o Guanabara e vem Vou pegar aqui à direita Na Itapetinga Conjunto Santarém, Gramoré, Pajussara, Nova Natal Até aqui pegando à direita, meus amigos Faz parte Avenida Itapetinga Dois quilômetros aí em Itapetinga Até a rotatória Olha aí o painelzão aí da Twist O rolezinho desse aqui é uma viagem Já deu para esquentar o motor Se fosse uma CB300 O motor esquenta muito Já estava aqui com as canelas doendo, viu Mas a Twist não esquenta não, viu A moto é caceteira Já dei uma pegada aí, mas Um cara aí no sinal Com a 300 nova aí A 300F CB300F A minha 250 não dá nem para cheirar, viu A bicha é ligeira Vai embora, meus amigos Quem disse que Que a 300 nova que saiu agora A Twist nova Não presta a estar enganado, viu A bicha é ligeira Eu digo porque eu já Já botei tudo quanto tinha aí atrás de um aí, meus amigos E não pega não, viu Vai embora É 50 cilindrada a mais, meus amigos Não tem como comparar, não É pesado O sistema é bruto Vamos passar para uma Se Deus quiser Deixa as coisas melhorar mais aí Começar a ganhar dinheiro aí no YouTube Aí a gente troca de moto Deixa cair dinheiro aí na conta Ganhando menos mil reais por mês Dá para pagar a prestação da moto Chegar aí nos 100 mil inscritos Dá para nós ganhar esse dinheiro Vamos pegar aqui a esquerda, meus amigos É a rotatória aqui Aqui é o final da Itapetinga Para a nossa direita É a Avenida Rio Doce Vamos pegar aqui a esquerda Estamos aqui na Avenida Rio Doce Passa aqui ao lado do 15 de outubro ao colégio Meus irmãos estudou já aí Em 94, 93 Vamos até um pouco ali mais à frente Zona Norte do Natal Quem conhece, comenta Fala de onde você está assistindo nossos vídeos Vamos pegar aqui na lateral do viaduto Deixamos aí a Avenida Rio Doce E vamos passando ao lado do viaduto Para pegar ali na frente a Avenida Cidade Praia Colégio Antônio Fagundes Na contramão Essa é a Avenida Cidade Praia, meus amigos Vamos até ali à Avenida Bela Vista Finalizo o vídeo Aqui à nossa direita É as entradas que vai aí por José Sarney Vamos finalizar aqui na Bela Vista Muito obrigado a todos, meus amigos Eu só tenho a agradecer a vocês Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos Tchau Tchau Tchau